200 jovens participaram da cerimônia de juramento da bandeira e entrega de certificado de dispensão de incorporação realizada pela Secretaria Municipal de Segurança e Trânsito, a Simust, no espaço Renascer. O juramento é uma solenidade prevista no artigo 217 do Regulamento da Lei de Serviço Militar, na qual o cidadão dispensado da prestação do serviço militar assume, frente ao símbolo máximo da pátria, o compromisso de apresentar-se imediatamente em caso de uma convocação de emergência pelo Exército Brasileiro. A cerimônia foi acompanhada pelo vice-prefeito Gabriel Amaral, o secretário de Segurança e Trânsito Rodrigo Pedrotti e o delegado do Serviço Militar, Tenente Juani Barros Nogueira. Um dia importante, né? E todos os jovens esperam passar por esse dia. A dispensa sendo realizada, tem os que preferem servir, fazem questão de servir. Um dia importante, um ato cívico e com certeza todo mundo passa por isso, né? Sim, sim, faz parte, vamos dizer assim, até uma parte dos jovens aí que estão fazendo, faz parte, inclusive, como um dos documentos primordiais para que ele possa tirar título de eleitor, demais outros documentos, né? Vamos dizer, documentos de passaporte. Então, é um documento pré-requisito, né? Um documento necessário e obrigatório para todo cidadão brasileiro. Aproximadamente quantos estão aqui? Estávamos aguardando aí em torno de 150 jovens, né? Para fazer essa parte de juramento à bandeira e sua dispensa. Vocês dão todo o apoio necessário, né? Justamente, né? Nós temos nossa junta militar aqui dentro do município, que faz com que tenha um acesso mais fácil à população, aos demais munícipes, até de outras comarcas que venham para cá, para Ariquemes, fazem daí o seu alistamento ali na junta militar. E aí a gente faz geralmente de duas a três vezes no ano essa solenidade para fazer o juramento à bandeira. O alistamento é fácil, né? O alistamento é fácil, né? É só procurar a gente na junta militar ali, se encontra junto ao prédio da Secretaria de Segurança e Trânsito, a SEMUSTE. Então, fica fácil, é só procurar a gente. Qualquer dúvida também, temos o número disponível 153. Nossa central de atendimento pode estar fornecendo as demais informações necessárias. Bom, chegando à frente da Secretaria, estamos chegando ao final de mais um ano. A sua avaliação está chegando com o sentimento de haver cumprido? Claro que faltam alguns dias ainda, mas até o momento o sentimento de haver cumprido. Ah, sim. Graças a Deus. E a Prefeita Carla Redano nos tem dado muita autonomia para que possamos trabalhar aí e obter todos esses êxitos, né? Graças também aos demais parceiros, os secretários, o secretário Baleado, o secretário de Educação, a Helenice, todos, sem nenhum faltante aí, todos eles são parceiros. É uma administração unida, né? Que dá força daí aos secretariados, que fazem com que possam executar um trabalho de qualidade, trazendo sempre o melhor para a população. Vale salientar que várias mudanças aconteceram, né? No trânsito, novidades, e vem muito mais novidades por aí, né? Sim, sim. Nós estamos trabalhando bastante na questão do trânsito, através da implantação dos novos pontos semafóricos, fazendo a revitalização das avenidas aí, um projeto do Tchau Poeira, em parceria com o município. Então, vem trazendo uma melhoria na mobilidade urbana, vem trazendo uma nova visão do município de Ariquemes, fica uma cidade mais bonita, uma cidade mais limpa, né? Sendo refeita a revitalização dos canteiros centrais aí. Estamos fazendo também a criação de novos pontos de estacionamentos, como na Avenida JK, na Jamaria, que fizemos. Então, tem muita novidade ainda para ser feita. Temos muito trabalho na gestão Carla Redano. Então, para dar início à nossa unidade, vamos fazer a entrada do pavilhão nacional. Muito bom dia a todos. Eu gostaria de cumprimentar aqui o tenente, também o soldado aí do nosso honroso Exército Brasileiro, também o nosso secretário Pedrotti, em nome de quem eu cumprimento aqui os demais guardas municipais, a imprensa aqui presente, a todos os demais presentes nesta momento tão importante aqui de civismo e de patriotismo. E dizer para vocês que eu sou exemplo vivo, né? Dessa que o tenente acabou de falar. Fiz o meu anistamento, fiz o meu juramento, mas sempre tive um sonho desde a infância de ser militar. Advindo de uma família de militares, meu avô serviu no período da Segunda Guerra, meus tios foram militares, e eu me vi um pouco frustrado no momento que eu fui dispensado. Mas eu não deixei esse sonho ficar adormecido. No ano de 2006, prestei o concurso da Polícia Militar, hoje eu sou sargento, terceiro sargento da reserva, mas eu digo para vocês que a carreira militar moldou a minha vida e ajudou a moldar o meu caráter. Eu sou a pessoa que eu sou hoje, graças à base familiar que eu tive, que foi de muita sorte, tive uma base familiar muito boa, cristã, evangélica, e também o militarismo, a vida da caserna que moldou na conduta da disciplina da hierarquia e me fez ser o que eu sou hoje. Então eu sou muito grato a tudo isso. E digo mesmo para vocês, isso que vocês estão fazendo é algo previsto em lei, a Lei 4.375 de 64, ela institui que todo jovem com idade de 18 anos ou 17,5, ele preste o restamento obrigatório e assim esteja apto a servir a sua pátria, a sua nação, caso haja necessidade. É uma honra para aqueles que assim o façam. Existe, eu costumo dizer que o verdadeiro homem, ele precisa ter um motivo para viver e uma razão pela qual morrer. Que esse motivo pelo fato de você viver seja a tua família, seja a tua liberdade, seja os teus valores. E a razão pela qual você deva morrer seja o amor à tua pátria, soberania nacional e a defesa daquilo que você acredita como sendo certo e herdado por Deus. Portanto, parabéns a vocês, mas não esqueçam o que o Tenente falou. Ainda assim, nós somos abençoados por Deus porque temos um país pacífico, mas que a qualquer momento sabemos que podemos estar sendo requisitados. E os senhores também. Então, até os 45 anos, os senhores ainda podem ser solicitados para a defesa da nossa pátria, do nosso Brasil. E se assim o fizer, eu que faça com muita honra, como eu fiz no tempo que eu tive nas fileiras da Polícia Militar, passei muitos riscos de vida, estou vivo pela graça e pela misericórdia de Deus, mas, como diz o apóstolo Paulo, encerrei a carreira e guardei a fé. E aqui estou. E se preciso for, gostaria de voltar novamente. Então, meus amigos, que Deus abençoe vocês, não esqueçam dos sonhos de vocês, ainda que não seja na carreira militar, mas reforço as palavras também do nosso oficial. Mantenha a fé viva no coração de vocês, lutem pelo que é certo, lutem pelos valores morteadores da sociedade, amem a vida, amem a liberdade e o que é certo. E Deus vai estar com vocês todos os dias da vida de vocês, se vocês tivessem pensamento, essa fé no coração de vocês. Que Deus abençoe. Muito obrigado a todos. Aquele cidadão que no ano que ele completa 18 anos, ele, quando ele não vai servir, quando ele não é designado para uma organização militar, ele é dispensado do serviço militar. Então, essa é a comunidade que nós estamos fazendo aqui. Se vocês estivessem em um município tributário, onde tivessem o quartel, vocês poderiam ir servir em uma unidade. Como aqui em Ariquemes se é um município não tributário, vocês vão ser dispensados. Mas essa dispensa, ela, vocês podem ser convocados até 45 anos. Até 45 anos de idade. Em caso de extrema necessidade da nação brasileira. Graças a Deus, não foi preciso ainda. Mas qual a finalidade, qual a importância desta somenidade? A importância é que, com este julgamento, a partir deste julgamento, que é um dos principais da cidadania, vocês vão ter acesso ao certificado de distância de cooperação, que é um documento essencial para todos vocês. Um documento que, através dele, vocês vão poder tirar o título de eleitor, através dele, vocês vão poder ingressar numa empresa, numa atividade privada, emprego privado. Só trabalha a empresa privada quem tem o CTI. Ou, através dele, quando você passa em concurso público, tem que ter certificado de distância de cooperação. Então, é um documento básico da cidadania. Se você vai viajar para o exterior, lá na Polícia Federal, eles vão pedir um documento de situação militar. Se você vai se candidatar a um cargo público como vice-prefeito aqui, tem que ter um certificado de situação militar. Então, é um documento básico que vocês vão receber após a sua lendidade. E esse juramento é um juramento importantíssimo, porque é o principal juramento da cidadania que vai relacionar vocês com o povo do território brasileiro. Através desse juramento, vocês vão estar dizendo que vocês vão defender a pátria até com a própria vida, se for preciso. Tá? Então, por isso que é um juramento das velhas importante. Então, para dar continuidade, vamos fazer a cerimônia. Dispensado da prestação do serviço militar inicial. Dispensado da prestação do serviço militar inicial. Por força de exposições legais e consciente dos deveres que a Constituição impõe a todos os brasileiros para com a defesa nacional. prometo estar sempre pronto a cumprir com minhas obrigações militares, inclusive a de atender a convocações de emergência e na espera das minhas instituições a dedicar-me inteiramente aos interesses da pátria, cuja honra integridade e instituições defenderei com o sacrifício da própria vida.